Salve, salve, pessoal! Vamos para o capítulo 2 do livro Essencialismo, do Greg McHugh. Bom, no capítulo 2, o título é Escolher, tá? Então, vamos falar a respeito do poder da escolha, a capacidade da escolha, o ato da escolha. Costumamos pensar que a escolha é uma coisa, mas, na verdade, é uma ação. Não se trata de algo que possuímos, mas de algo que fazemos. Essa é uma percepção importante. Em geral, tendemos a medir as escolhas pelas coisas que pegamos, que fazemos. Fui viajar, peguei um livro, fiquei com uma pessoa, dormi, acordei, enfim. Porém, a escolha é esta ação, o ato de escolher. Ou seja, a maneira pela qual eu percebo as várias opções, percebo as minhas necessidades, desejos, vontades, deveres, obrigações, e a partir da relação entre isto e as metas, os objetivos, as intenções, eu consigo, então, executar, a partir de determinados critérios, uma escolha e optar por um determinado caminho a seguir, por um determinado objeto a vir a possuir, por uma determinada pessoa com quem eu vou querer flertar, com um determinado curso de ações que eu vou querer manter no meu dia, e aí já estou falando de rotina, ou seja, a escolha não se restringe ao que é escolhido, mas sim a todo o processo anterior que me faz, então, chegar neste resultado, tá? É como se, por exemplo, eu olhasse uma pessoa malhada, bombada, né? Ou simplesmente com um bom porte físico e ficasse focado apenas neste resultado final, sem levar em consideração todo o processo pelo qual esta pessoa chegou neste corpo, tá? Então, é como se a escolha, a parte mais importante dela, não fosse o resultado final, mas sim todo o processo que leva a ter este resultado. Pois bem, vamos lá, né? Tem um detalhe que eu acho bem interessante, que ele fala assim, né? A capacidade de escolher não pode ser dada e nem tirada, pode ser apenas esquecida. E isso é muito interessante, porque, grosso modo, a escolha tem a ver com a liberdade. Agora, dentro de um existencialismo, nós vamos entender que todos somos livres por natureza, tá? Agora, quando a gente começa a misturar isso com algumas teorias sociais, quando a gente começa a misturar isso com... quando a gente confunde isto com o poder, muitas vezes nós passamos a acreditar que não somos livres e que, portanto, a gente precisa obedecer a determinados padrões pré-estabelecidos, seja por Deus, pela sociedade, pelo pai, pela mãe, pelo patrão, pelo mercado, não importa. A gente vai colocar a nossa liberdade, né, na mão de alguém. Só que isto é uma escolha. É uma escolha de forma de pensamento. Ah, Kim, mas você está sendo muito radical. Existem pessoas que estão em situações... Claro que existem. Estou falando, obviamente, de uma forma geral, aonde, na verdade, o que acontece é que existem situações em que eu tenho muita restrição de possibilidade de escolhas e acabo fazendo a pouca coisa que é possível, né? Por exemplo, na África, onde muitas pessoas morrem de sede ainda e elas têm que, por exemplo, tomar a decisão de caminhar lá 15 quilômetros para ir mais 15 quilômetros para voltar de uma bica onde eles pegam água. Eles não têm muita opção. Como não tem água onde eles moram, eles precisam ir até essa bica, gastar um dia inteiro caminhando para ter água para beber. Esta é uma escolha. Eles poderiam escolher não fazer isso e morrer de sede, mas eles não vão fazer exatamente isto, né? Então, entendam. Ainda assim, nós estamos falando de escolhas, tá? Eu não estou querendo dizer que todo mundo tem um universo de todas as escolhas que quer. Estou falando que estamos sempre fazendo escolhas. Por isso, somos fadados à liberdade, como dizem os existencialistas. Então, quando nós atribuímos a alguém esta ideia de que o outro tem um poder sobre as minhas escolhas, é quando nós ou perdemos, ou, como ele diz aqui, é por isso que eu gosto, nos esquecemos da nossa capacidade de escolher. Isso é muito comum também quando eu vou trabalhar com jovens ou com pessoas que têm alguma distorção em relação à rotina, ao que de fato é a rotina. Muitas pessoas que têm o problema de criar uma rotina, na verdade, são pessoas que fazem o quê? Elas confundem rotina com obediência. Eu não quero ficar preso a uma rotina. Por definição, a rotina não prende ninguém, visto que ela é inicialmente uma escolha. Ou seja, ninguém está metendo uma arma na sua cabeça e te mandando acordar cedo. Você acaba acordando cedo por uma escolha. A partir do momento que isto é uma escolha, você não está preso à rotina que você escolheu. Você pode escolher outra coisa, mas a maior parte das pessoas preferem se lamurear, muitas vezes, de que tem alguém mandando nelas. Por que eu estou dizendo se lamurear? Porque, muitas vezes, esta dependência de que alguém me dê me coloca numa pseudo-situação de dependente. Então, eu me creio como dependente de alguém. Mas, na verdade, eu simplesmente parei de fazer escolhas diferentes para mim mesmo. E todas as escolhas que eu faço, acabo invariavelmente me metendo na mão de alguém. Então, este daqui é um ponto muito importante, porque, para desenvolver o essencialismo, você vai ter que assumir as rédeas das escolhas que você faz. E o primeiro passo vai ser assumir as más escolhas que você tem feito. Aquelas escolhas que, de fato, não têm que levar para lugar nenhum. Não se trata aqui, gente, de colocar uma coisa assim, é meritocrata burra, que tudo depende de você. Porque não é. É apenas o fato de você tomar consciência das tuas escolhas. Tomar consciência do que você efetivamente está escolhendo. E, às vezes, a gente se dá conta de que, por exemplo, no meio onde a gente está, ou do jeito que a gente está vendo ou vivendo a vida, não tem como tomar outras escolhas. E que, às vezes, a melhor escolha a fazer é começar a mudar o nosso projeto de vida para termos a possibilidade de novas escolhas. E isso também faz parte de escolher. Muito bem. Agora vamos ler mais um pouquinho aqui. Bom, ele fala um pouco aqui a respeito da questão da impotência aprendida. E tudo isso que eu falei até aqui tem a ver com a questão da impotência aprendida. Então, o que acontece? Ele está falando aqui sobre uma experiência que foi feita com cães. A impotência aprendida, gente, para quem não sabe, é o seguinte. Tem essa experiência que ficou famosa, em que os cães eram postos em lugares onde eles recebiam choques. Eles recebiam esses choques e alguns destes cães foi percebido que eles, ao longo do tempo, não é que eles se acostumaram, mas é que eles se resignaram ao choque. Como é que isso foi verificado? Os cães eram postos em lugares onde eles levavam choques e não podiam escapar. Depois de algum tempo, esses mesmos cães eram postos em locais onde eles levavam choque, mas eles conseguiriam escapar. Bastaria, por exemplo, pular. Muitos cães, ao longo do tempo, aprenderam a pular. Outros, não. E continuaram prostrados. Isto é uma experiência de impotência aprendida. Porque, inicialmente, os cães todos, quando levaram choque, davam pulo e queriam sair dali. Mas, diante desta incapacidade de sair dali, alguns aprenderam a se resignar. E muitas pessoas vivem essa vida de resignação. E quando eu estou falando isso, eu não estou julgando ninguém ou dizendo que você é pior do que ninguém. Bem pelo contrário. A experiência de resignação, ela é típica da experiência humana. Até porque tem muitas coisas que a gente simplesmente não consegue mudar. Então, nesse sentido, que é importante a gente começar a perceber o que é que nós estamos escolhendo. E nos responsabilizar por essas escolhas. Quais são os critérios que eu tenho usado para fazer a minha escolha? O que essa escolha tem me dado ou não me dado? E este fator é o fator que ele está trabalhando aqui, neste curtíssimo capítulo. Eu já falei até mais do que o necessário. Um capítulo realmente curto para dar uma interrupção nesta ideia, que é a questão da escolha. Agora, tem uma outra coisa que acontece na impotência aprendida, que é o que eu vou ler aqui para vocês. Outra reação menos... A outra reação é menos óbvia. Elas fazem o oposto. Ficam hiperativas. Aceitam todas as oportunidades apresentadas. Atiram-se a cada tarefa que surge e atacam todos os desafios com entusiasmo, tentando dar conta de tudo. À primeira vista, este comportamento não parece necessariamente impotência. Afinal de contas, o trabalho árduro não é uma prova da crença de alguém no próprio valor e na própria importância? Num exame mais atento, porém, vemos que essa compulsão por fazer mais é uma cortina de fumaça. Essas pessoas não acreditam que tenham escolha no caso das oportunidades, das tarefas ou dos desafios. Acreditam que têm que fazer tudo. Por isso que eu falei que eu não julgo ninguém, nem quem se prosta e nem quem tem esse tipo de atitude. Na maior parte das vezes que trabalho com empresários, o que eu mais escuto é como eu vou dizer não para isso? Eu não posso. Ou seja, isso também é uma forma de impotência. Porque uma vez que a pessoa se sente impotente, ela pode reagir a esta impotência de várias maneiras, uma se prostrando, o outro extremo é fazendo tudo. E aí onde a maior parte de nós se encontra. Porque acreditar que não tem escolhas não significa que eu não pego nada, significa que eu acredito que eu não tenho escolhas. E quem tudo pega porque acredita que não pode é exatamente igual àquela pessoa que nada pega acreditando que não consegue, só que num outro extremo do espectro. Então é muito importante você entender isso para novamente avaliar as escolhas e especialmente os motivos que estão te levando a escolher o que você escolhe. Porque é isso que faz no fim a diferença no essencialismo. Se eu me percebo como um prisioneiro, seja porque eu não vou fazer escolha nenhuma porque eu acredito que eu nunca vou conseguir, ou seja, porque eu tenho que pegar tudo e me matar de trabalhar que nem um camelo no deserto sem beber água caminhando por dias sem parar, dos dois jeitos eu sou impotente. Dos dois jeitos eu não posso escolher. E dos dois jeitos eu sou um prisioneiro por mais que o segundo jeito seja um jeito mais socialmente aceito. Porque como eu disse, nós vivemos numa sociedade, numa cultura que quanto mais melhor, mesmo que isso só te perjuje. e aí Legenda Adriana Zanotto